Fala, meus cabeçudinhos! Vamos nessa diretamente aqui, ainda de Manchester. Tô aqui, ó, com o estádio do Manchester aqui atrás. Terminou o jogo 2x0 pro United em cima do Everton. Eu mandei pra vocês palpite gratuito nesse jogo. Eu disse que eu ia estar no estádio, que eu ia mandar palpite gratuito. Mandei com duas unidades na vitória do United e bateu. Agora eu já tô aqui, ó, com a camisa do Liverpool. Amanhã, logo de manhã, vou estar em direção a Liverpool para assistir ao grande jogo de Liverpool. E City, que pode ser considerada aí uma espécie de final antecipada do campeonato inglês. Lógico que tem que lembrar que o Arsenal também tá nessa briga. Galera, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou deixar palpite gratuito no jogo do Liverpool e City pra vocês, mais uma vez. Vou estar no estádio, então acompanha comigo. Vai ter também palpite de vários outros jogos deste domingão pra gente encerrar a semana com chave de ouro. Curtiu? Já aproveita, manda pra galera, comenta, ativa as notificações, que é muito importante. E vamos nessa, porque eu tô mandando os palpites pra vocês diretamente aqui na Inglaterra, diretamente da Europa. Galera, tem que respeitar, né? Tô deixando de fazer várias outras coisas pra poder compartilhar conteúdo gratuito com vocês. Vamos nessa! Começando as análises desse domingão com o jogo aí, Bayer Leverkusen contra a equipe do Wolfsburg. O Bayer Leverkusen, que simplesmente é um time que não consegue perder. Tava tomando 2x0 do Carabag, ainda conseguiu empatar, começou ali com um time misto. Tem 64 pontos. O Wolfsburg é o 13º. Aqui ainda não tá atualizado, mas o Bayer de Munique ganhou o seu jogo e diminuiu. Essa vantagem aí em 3 pontos. Então, vitória aí importante para o Bayer Leverkusen contra a equipe do Wolfsburg. Minha análise pra esse jogo é justamente uma vitória da equipe do Bayer Leverkusen. Um Wolfsburg que levou gols nas últimas 9 partidas e levou no primeiro tempo nas últimas 7. Uma outra opção pode ser aí, pelo menos um golzinho no primeiro tempo com o Alde de 1.25. Mas eu, sinceramente, tô com a vitória do Bayer Leverkusen. Acredito sim numa vitória da equipe da casa. Vamos à análise do nosso segundo jogo. Temos o Real Madrid jogando em casa contra a equipe do Celta de Vigo. Real que marcou gols nas últimas 10. Não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. joga dentro de casa contra um Celta de Vigo que vem levando gols em 80% das suas partidas. Celta de Vigo é o 17º colocado. O time tá ali no limite pra entrar na zona de rebaixamento. Sinceramente, minha análise pra esse jogo não vou arrudear, não vou ficar criando muita história. É uma vitória da equipe madridista jogando dentro de casa contra a fraca equipe do Celta de Vigo. Então, Real Madrid e Celta de Vigo. Minha análise, vitória da equipe do Real Madrid. Vamos agora ao jogo que é considerado o jogo do ano aqui na Inglaterra, exatamente. Nesse momento, eu estou em Manchester. Amanhã, eu vou pra Liverpool porque eu vou assistir Liverpool contra Manchester City. Galera, Liverpool ganhou as últimas 7 partidas, marcou gols em 9 das últimas 10 e marcou 3 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos. Do outro lado, tem um City que marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, não perdeu nenhum deles e marcou 3 ou mais gols nas últimas 3 partidas. Dois times completamente overs, dois times que não perdem, dois times que estão ali na ponta do campeonato inglês. Primeiro colocado contra segundo colocado, sendo que o jogo é na casa do Liverpool. Galera, minha primeira análise pra esse jogo é aqui, mais de 2.5 gols. Acredito muito nesse mercado over pra esse jogo, odd de 1.54. Pedro, teria algum outro mercado que dá pra gente juntar pra poder conseguir ali ter uma odd mais alta, galera? Eu observei um detalhe. Dos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, apesar de ser clássico, não costuma ter muitos cartões nos jogos. Mas por quê? Porque o Manchester City é simplesmente o time mais disciplinado de todo o campeonato inglês e um dos mais disciplinados da Europa. O time dificilmente toma cartão. Então isso acaba interferindo em todo jogo quando o assunto é cartões. Por isso que, apesar de estarmos falando de um clássico, eu vou na linha under, eu vou na linha abaixo. Eu vou em menos de 7.5 cartões. Pra dar rede nessa operação, precisaria ter 8 cartões ou mais no jogo pra gente poder errar a linha dos cartões. Aqui, ó. Deu uma odd de 1.74. Essa é a minha análise pra Liverpool contra a City. Mais de 2.5 gols, menos de 7.5 cartões. Essa é a minha análise pra esse grande clássico aqui na Inglaterra. Eu fui em busca de 2 unidades no jogo do United contra a equipe do Everton. Bati a entrada, mandei aqui gratuito pra vocês. Hoje eu vou em busca de 2 unidades também no clássico entre Liverpool contra a City. Minha análise pra esse jogo, mais de 2.5 gols e menos de 7.5 cartões na partida. Deu uma odd de 1.74. Coloquei aqui 2 unidades, 2 mil. Retorno de 3.480 reais. Essa é a minha análise. Esse é o meu palpite gratuito pra esse domingão de futebol de clássico aqui na Inglaterra. Diretamente daqui, enviando palpite pra vocês. Tá aí, palpite 100% gratuito aqui no YouTube. E vamos análise agora no campeonato italiano. Temos o Milan jogando em casa contra a equipe do Empoli. Na classificação, o Milan está lá na terceira colocação dentro da zona de Champions League. E o Empoli é apenas o 15º colocado, um time que tomou 41 gols em 27 jogos. Galera, minha primeira análise aqui. Poderia sim ser uma vitória do Milan que marcou gols nas últimas 10 partidas. Não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Mas observe um detalhezinho aqui. O Milan levou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas. E isso é um ponto bem negativo quando se fala da defesa. Joga contra o Empoli que tudo bem, não é um time que faz muitos gols. O que é que eu analisei aqui? O que é que eu consegui identificar legal pra esse jogo de Milan contra a Empoli? O seguinte. O Milan deve ter mais posse de bola. Deve jogar muito mais no ataque. E isso acaba forçando com que a equipe do Empoli precise fazer mais faltas no jogo. Então, eu poderia trabalhar a opção de faltas. Porém, a opção de faltas é um pouco mais aberta. Qual é a minha ideia aqui? Trabalhar mercado de cartões. Mas, Pedro, qual é a melhor linha pra cartões nesse jogo? É a equipe do Empoli fazer mais cartões. Ter mais cartões do que a equipe do Milan. Então, nesse jogo, a gente precisa que os jogadores do Empoli sejam advertidos com cartões mais vezes do que a equipe do Milan. É um mercado especial. Quem me acompanha sabe que eu gosto desses mercados. Geralmente, onde é que eu pego esses mercados? Aqui, na BetFest. Pedro, e como é que eu faço pra poder pegar o link da BetFest pra poder fazer as operações que você manda? Aqui abaixo, eu vou deixar o link do meu grupo no Telegram. É um grupo 100% gratuito. Você clica no link. Vai lá no meu grupo. Já entra no grupo. Pega outros palpites que eu mando lá. E aproveita e pega o link da BetFest, porque, através do meu link, você ainda vai conseguir R$500,00 de bônus no primeiro depósito. Beleza? Então, Milan e Empoli, minha análise é a equipe do Empoli ter mais cartões no jogo do que a equipe do Milan. E vamos à análise do nosso quinto jogo. Isso mesmo. Cinco jogos analisados neste domingão. Galera, Benfica contra Estoril. Temos o Benfica aí, que é o segundo colocado com um pontinho apenas atrás da equipe do esporte. Só que o que você precisa analisar é aqui. Tem um jogo a mais do que a equipe do esporte. Mas joga contra a equipe do Estoril, que é o 16º colocado. Um time que está ali dentro da zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Português. O Benfica, que marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Marcou 2 ou mais gols em 70% das últimas partidas. E tem aqui um Estoril, que levou gols em 9 das últimas 10 partidas. Tomou 3 ou mais gols nas últimas 3. E é um time que não ganha 80% das suas partidas. Não é à toa que está na zona de rebaixamento. Minha análise para este jogo, eu vou trazer para vocês aqui direto do site da BetFest. Porque, dentre essas opções aqui, não temos nenhuma delas, que é a que me agrada. Essa odd do Benfica, 1,18, não me agrada. O que é que me agrada aqui? Primeiro tempo. Aqui na BetFest aparece como primeira metade. Resultado, uma vitória do Benfica no primeiro tempo com a odd de 1,51. Essa é a minha análise para este jogo do Campeonato Português, que tem o segundo colocado jogando contra um time da zona de rebaixamento. Encerrando aí mais um vídeo de análise dos jogos aí deste domingão, para poder encerrar a semana com chave de ouro. Uma semana maravilhosa, abençoada. Estive no Rio de Janeiro para participar do evento. Já estou na Europa, já estive em Paris. Estou em Manchester. Amanhã vou para a Liverpool. Depois vou para Londres. Vou assistir Chelsea, Newcastle. Depois vou assistir Arsenal e Porto pela Champions League. Depois sigo para a Getafe para assistir Getafe e Girona. E finalizo mais uma trip aí de viagem de jogos pelo mundo com Atlético de Madrid e Barcelona. Apenas esse clássico aí para a gente encerrar com chave de ouro. Beleza? Valeu, galera. Gratidão a todos vocês que ficaram até aqui, que assistiram todos os vídeos de análise da semana. Tamo junto. Abração. Fiquei com Deus. Gratidão. Vamos lá. Fiquei com Deus.